Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e a gente não tem descanso, hein? Não tem descanso, tá? Mesmo no que parecia um mês que começaria nos dando um descanso, né? Até lembro o dia de ontem, porque o dia de ontem também enganou a gente assim, né? E aí justamente o que nós estamos enxergando? Quedas, né? Ibov com 1.16 de queda, né galera? Ibov despencando aqui, começo de março, né? Com esse papo de gasolina e imposto, né? Um monte de coisa, né? Um monte de coisa, tá? E olha lá, antes da gente falar de oi, o dólar caindo 0,48, né? Ou seja, nós temos uma queda do índice que era pra ser alta, né? Nós temos uma queda do índice que era pra ser uma alta correlação aqui oposta com o dólar, né? Hoje era um dia de alta, a gente esperava, quem sabe não vira ainda até o final do pregão, tá bom? Mas por enquanto, nosso mini índice aqui, que minha plataforma nem atualizou ainda, olha lá. Horas de pancada, né? E aí o que a gente tem? A oi positiva. Você fala, caramba, meu, nossa oi tá surpreendendo, né? Ontem caiu o mercado, oi tava positiva. Hoje caiu o mercado, oi segue positiva e chegou a dar um pico de quase 5% de alto. Considerável, né? Claro que nós estamos falando aqui de percentuais necessários aqui, muito maiores pro que nós precisamos, né? Mas olha lá, hoje é dia 1 de março, tem aquele papo da recuperação judicial e nós estamos enxergando uma oi subindo, tá? E olha, tem bastante gente 100% certa de que a oi volta a 1 real ou aos centavos com o novo pedido de recuperação judicial, hein? Galera, cuidado, hein? Cuidado com essas certezas, hein? Cuidado se você for entrar vendido aqui. Eu não falo isso nem... Galera, quando eu faço um vídeo, tá? Eu não tô falando isso num tom de futebolismo e revanchismo, não é isso. O que eu tô falando é, cuidado com essa certeza pra você não entrar vendido demasiado, caso você vai entrar ou deixar de comprar algum tipo de aporte que você faria aqui. Enfim, vários casos possíveis aí. Cuidado pra não ser cego por essa certeza, tá bom? Ou por um certo medo, tá? Não estou recomendando que você compre oi também. Lembre-se que a compra de oi somente é a partir de uma carteira saudável, que tá difícil hoje em dia. Já que o mercado inteiro tá caindo sem parar, tá? Mas nessa empreitada de oi subindo na contramão do mercado, nós temos o seguinte. Oi assina memorando de entendimento, né? O Moe aqui, né? Com a Huawei para expandir fibra invisível para todo o país. Lembra aquele papo de fibra invisível que a gente tinha ali no balanço, que a Oi apresentou, que passa no rodapé da casa ali, etc? Parece que tá fazendo sucesso daqui, hein? Ó, a Oi planeja expandir a implantação da fibra invisível da Huawei, o que poderá inclusive acarretar em uma possível fabricação do componente no Brasil, tá? Isso daqui é mais uma pra Oi, hein? Isso aqui é ponto positivo, tá? Para tanto, as duas empresas deverão assinar um memorando de entendimento na tarde da quarta-feira, aí hoje, né? Na Mobile World Congress, evento que acontece em Barcelona nessa semana. Segundo o vice-presidente executivo de estratégia de transformação da Oi, Rogério Takayanaga, a intenção é formalizar a intenção de aumentar as instalações do país dentro da estratégia FTTR, né? Vibra até o cômodo, né? Fiber to the room, né? A gente já sabe, quem acompanha aqui o que é isso da Oi há muito tempo, lembra disso daqui, né? Espera se saltar dos atuais 10 mil para chegar a mais de 100 mil acessos da empresa no Brasil com a fibra invisível, tá? Claro, olhando desses números parece pouca coisa, mas tudo começa de algum lugar, tá? A fabricação do componente no país é uma possibilidade para a Huawei, mas a Oi também entende que este é o momento de adquirir mais o componente porque houve um ganho de escala significativo, porque a China Unicom passou a utilizar a instalação com a fibra invisível. Além disso, a Moe com a Huawei também deverá incluir a intenção de implantar a tecnologia de Wi-Fi Beaming, no qual o sinal é transmitindo por feixe direcionado e que segue o usuário pela casa, adaptando-se também à aplicação que está sendo usada para fornecer maior ou menor na argula de banda conforme a necessidade. A tecnologia está sendo demonstrada ali pela fornecedora da MWC, Mobile World Congress, tá? Ressaltando, inclusive, que é uma potencial economia de energia. Galera, eu não sei o quão vocês vão dar valor aqui para essa matéria, tá? Mas isso daqui é uma notícia, né? São acontecimentos bem grandiosos aqui que tem a Oi encabeçando essas transformações, tá bom? Ou seja, a Oi, né? Muita gente questiona o que sobra, o que ela é, o que ela faz, né? Sem a Vital, etc. A Oi está fornecendo serviços aqui groundbreaking, inovadores, justamente, tá? Difícil você não pensar que a Oi dará certo no futuro, tá? Até porque a Oi recebe Prêmio Internacional de Inovação por Fibra Invisível. A empresa recebeu a premiação durante lá o Mobile World Congress, por serviços de conectividade até os cômodos, Fiber to the Room. Está ganhando até prêmio, né? Durante o MWC ali, justamente o que acontece aí em Barcelona, a gente já viu. A Oi recebeu o Prêmio de Inovação em Casa Inteligente, com seus serviços de conectividade até os cômodos, né? O reconhecimento partiu do IDAT DigiWorld, um dos institutos especialistas em tecnologia da informação e comunicação no mundo. E aí meteram uma foto aqui sem recorte nenhum, né? A equipe da, sei lá, do marketing da Oi, da parte que cuida de arte aí, sei lá, né, meu? Ficou feio, né? O serviço de internet Fiber to the Room da Oi aí, bom, isso aqui a gente já sabe, né? E aí, acho que talvez eu devesse até ter apresentado essa matéria antes da outra, tá? Vamos só aproveitar que a gente está aqui no vídeo, vamos ver se saíram os aluguéis, né? Do dia de ontem saíram aluguéis, ó, crescimento, né? A gente tinha 95 ali no dia 27, 97.5 agora no dia de hoje, tá? E mesmo assim, né, num dia que deveria ser de alta de mercado, surpreende para baixo, mas a Oi sustenta muito bem. Acho que vale lembrar que a semana da Oi está positiva 2.49, tá? É importante, relevante, né, a informação aqui. Então, galera, nós temos aí rumores do pedido da segunda recuperação judicial da Oi agora até sexta-feira, tá bom? Nós temos aqui notícias positivas da Oi saindo, se você digitar Oi no Google aqui só para aproveitar o vídeo, você vai ver aqui que tem notícia da Mouco, a Huawei que a gente acabou de falar, é a notícia ali da Oi Fibra expandindo ali para 4.2 milhões, prêmio, né? Aí tem outros veículos de mídia aqui justamente mostrando essas notícias positivas, aí volta a Natal reafirmando que a agência não discute intervenção na Oi, né? Vários veículos de mídia também falando sobre isso, e aí sim começa ali papo de dívida, né? Prepara segundo pedido de recuperação judicial, tá bom? Enfim, poisinha, sempre no foco, né? Sempre no foco e eu questiono vocês, vocês têm certeza, galera? Vocês aí que estão assistindo o vídeo, né? Comente aí. Tem certeza que você acha mesmo que o novo pedido de recuperação judicial vai derrubar a cotação? Qual que é o embasamento nesse pensamento, tá? E se você tem essa certeza, por que você não liga na sua corretora, caso você não saiba, e você pergunta ali, vou perguntar ali para o meu assessor, sei lá, como operar vendido a descoberto? Aí você entra vendido na Oi, por exemplo, tá? E eu não estou, de novo, eu não estou falando isso provocativamente, galera. Eu estou só mostrando um caminho para vocês, tá? Porque eu vejo muita gente falando de muita certeza por aí, né? E se você tem certeza das coisas no mercado de renda variável, que eu acho que você não deveria ter, mas se você tem, entre na operação que você acha. Então, putz, eu acho que o Oi vai cair para R$1,00. Meu, está falando aqui de um ganho de 50%, né? Se cair lá para R$1,00, entra vendido, né? Vende tudo que você tem aí e entra vendido, vai ganhar uma grana, né? Vai multiplicar seu patrimônio por 1.5, né? Só que não é simples assim. Na hora H, na hora que você é trucado, na hora que você é desafiado ali, você não faz, por quê? Porque você não tem certeza, né, galera? Então, o que pode acontecer, né? Recuperação judicial, né, galera? De repente, entra em recuperação judicial de novo, nós vemos ela dando aquele fôlego pós-AGC de novo, né? Que bateu R$2,59. De repente, ela dá um upside aqui, obviamente não idêntico, né? Mas parecido com o pós-pandemia, né? Por algum motivo, x, y do balanço, tá bom? Está muito barato, essa é a real, né? A Oi está muito barato, tenho que apelar para o pré-agrupamento aqui. São R$0,20, estamos entre o R$0,20 e o R$0,21, tá bom? Então, ela está muito barata e o potencial percentual de explosão da cotação ainda existe, tá? Pode, de repente, entrar numa super tendência aqui de demanda, estopando vendidos, os vendidos fechando posição, galera vendo de subir, vai comprando cada vez mais, tá? Isso pode acontecer, pode acontecer em vários ativos da B3, na verdade, tá bom? Está difícil, está difícil. Mas a Oi subindo no dia de hoje na contramão, realmente surpreende. Eu tinha comentado ontem, sei lá, antes de ontem, hoje de manhã, sei lá, que a Oi poderia pegar carona na alta do mercado hoje, porque o mercado estava apontando para uma bela alta, tá? E essa alta não chega, mas ela embala mais um upside aqui, ela segura muito bem a cotação. Torcemos para que continue segurando, nós estamos aí na máxima do dia de ontem como suporte, tá bom? Torcemos para que continue segurando e, quem sabe, até hoje, buscar os R$2,20, caso entre uma demanda, beleza? Mas fica aqui uma leiturinha dessas últimas notícias da Oi, notícias muito positivas, notícias de prêmio, né, de evolução ali de novas tecnologias, pode ser o futuro. A Oi pode ser aí uma pioneira em algumas tecnologias, pode se dar muito bem no futuro, beleza? Enfim, não esquece o like, de me seguir no Instagram, robo pai peter, e de entrar no Telegram na descrição. Se quiser virar membro, as outras coisas, você acha tudo aí na descrição também. Partiu!